E o vídeo de hoje é aquele que todo mundo gosta de saber Produtos aprovados e reprovados Se eu vou comprar ele novamente ou não Ou seja, a minha opinião sincera de quem usou até o final Ou deixou ele pelo meio do caminho Olá, eu sou a Silvia Gonçalves do blog Mulher Mais de 40 E os aprovados e reprovados dessa vez São maquiagens e produtos que removem a maquiagem Vamos começar falando de maquiagem E o primeiro produto que eu quero te mostrar Foi uma base que eu usei até o final Que é essa base aqui, ó, da Ruby Rose Essa base, ela foi a precursora dessa nove Que tá bombando, que tem esse arranjadinho Parece até uma lista, assim, de zebrinha A embalagem dela É uma base, assim, com uma pegada um pouquinho mais oleosa Agora, eu gostei muito dela Porque realmente, para o custo-benefício Foi muito bom E como essa não existe mais Eu compraria essa atual Porque realmente a Ruby Rose veio com uma proposta de pele muito boa E eu amei Se eu compraria novamente? Compraria com certeza A gente sabe que maquiagem tem a sua data de validade E isso só existe aqui no Brasil E às vezes a gente ganha maquiagem importada Ou compra E não sabe o que fazer Como controlar o tempo de uso E uma técnica muito utilizada entre os maquiadores É você cheirar a sua maquiagem Simples assim Através desse cheiro Você consegue identificar Se ele está ruim Se ele está agradável ou não Algumas maquiagens não tem cheiro Outras vêm com um cheirinho, assim, bem discreto E tem maquiagem que é perfumada realmente E o produto que eu estou falando É esse corretivo aqui Da Ruby Rose Um corretivo super, super badalado Que é o Naked Skin Uma embalagem bem, bem Que lembra bem a maquiagem importada, né? E aí, todo mundo utilizando, gostando muito Eu fui lá e comprei um Esse, ele está com validade Eu vou tentar mostrar aqui a validade Que ele está para 2021 Então vamos aqui E ele mesmo não estando vencido Ele está com aquele cheirinho famoso e conhecido Chamado ranço Então o produto, o cheiro é bem insuportável Não dá para usar E aí, eu compraria novamente esse corretivo ou não? Compraria Eu acho que o que aconteceu Foi uma armazenagem que pode ter sido errada Na loja ou no transporte E teve, ficou exposto a altas temperaturas E deve ter alterado a composição Mas isso pode ser um caso Que aconteceu comigo E que pode não ter acontecido com muita gente Então eu acho que vale sim a pena Primeiro porque os produtos da Ruby Rose São produtos baratos Eles têm um custo-benefício muito bom O pouco que eu usei Teve uma cobertura que me agradou Eu tenho que colocar pouca quantidade Para que ele não acumule muito Nas minhas linhas de expressão Deixar secar bem Depois, sei lá Mas foi um produto que foi satisfatório E o resultado foi do jeito que eu queria Então, compraria novamente sim Depois de falar de produtos Agora a gente tira os produtos E aí, para tirar o produto A gente começa com o que, gente? Com o que? Com o que? Com o que? Lenço umedecido De quem? De quem? De quem? Da Ruby Rose Às vezes a gente acerta com o produto Mas não acerta com o outro, né? E olha Esse lenço umedecido É simplesmente maravilhoso Eu já estou mexendo aqui Já estou sentindo esse cheirinho delicioso Que ele tem Eu já uso ele há muito, muito tempo Tem resenha dele Vou deixar aqui nos cards Para você olhar com detalhes Tudo que eu falo sobre esse lenço aqui Da Ruby Rose Vale a pena Custo-benefício também vale muito E eu já estou precisando estocar Porque esse aqui é o último E eu estou sem O outro produto que ajuda A fazer mais um nível de limpeza É esse bifásico da L'Oreal Que eu usei Acho que sobrou um golinho aqui Do golinho Não sei, né? De repente eu uso esse restinho aqui Para tirar a maquiagem de hoje Para você ter uma ideia De como eu gostei desse produto Ele remove super bem Não deixa a área gordurosa É maravilhoso Eu fiz resenha dele também É um produto bifásico E rende Mas rende Mas rende com a loucura É um produto excelente Se eu compraria ele novamente? Claro que eu compraria E por último eu vou te falar De um sabonete líquido Que deixa a sua pele zeradaça Sabe aquela pele Que não fica nada Com coisa nenhuma? Pois é É esse aqui, ó Que é um gel de limpeza facial Da Roque Esse aqui é o Purife AC Eu também fiz resenha dele Porque coisa boa A gente tem que detalhar A gente tem que contar a novidade E dizer se gostou ou não, tá? Então eu coloquei a resenha toda completa Vou deixar o link aqui em cima também Pra você dar uma conferida Mas é aquele produto que assim Você acaba Eu com certeza aqui, ó Botei água E dei uma sacudidinha Porque tinha um restinho E aí eu ainda queria dar aquela caprichada Se eu compraria ele novamente? Com certeza eu compraria ele novamente Tô louca pra achar uma promoção dele Pra fazer um estoque Então esses foram os produtos Que eu usei até o final Outros que eu abandonei no caminho E aqueles que eu compraria novamente ou não Então é isso Espero muito que você tenha gostado do vídeo de hoje E se gostou do vídeo Não deixe de dar um gostei aqui embaixo E de se inscrever no canal Tem um botão vermelho escrito Escrever-se aqui embaixo? Então clica nele Se inscreva no canal E fique atenta Vídeo novo toda quarta e sábado Então é isso Um grande beijo pra você Até a próxima Tchau, tchau